E aí Cristiano Ronaldo Ele é um meia que joga mais pela direita Ele recebe e devolve a bola Ele joga no centro, mas mais pra esquerda Abriu o radar pra ver onde pode jogar a bola O zagueiro tá pela esquerda Olha o toque de bola Vamos ver pra onde vai Escolhe qualquer um aí, cara Toca a bola Acho que eles esqueceram de atacar O goleiro pega a bola facilmente Que moleza E o meia direito recebe a bola Você poderia, por gentileza, jogar futebol E ele volta com a bola Ele tenta confundir os outros e tropeça na própria perna E o juiz dá a vantagem O meia central vai pensar na jogada O meia central vai pensar na jogada O meia atacante recebe a bola pela esquerda Cristiano Ronaldo Gaitão Gaitão a bordo Rafa Silva Bola rolando na direção do próprio gol Difícil avançar Caleron Ele tá com a bola dominada Devolveu a bola Devolveu a bola Eles estão bem postados no campo de ataque Aqui perto da grande área Eles precisam chutar E agora eles estão em outro patamar Gol para os visitantes Gol para os visitantes, Gutenberg Recebeu e devolveu a bola Recebeu e devolveu a bola O lateral tá com a posse Bola rolando pelo meio de campo Aí vai o ataque pela esquerda Van de Ven Gaitão Gaitão a bordo Cristiano Ronaldo Como eles conseguiram perder essa bola? Mais três minutos de acréscimo Não vão sair do campo de defesa se não se mexerem Cristiano Ronaldo E ele devolve a bola Caleron Cristiano Ronaldo Caleron E a bola está com o adversário agora E esse foi o apito final do jogo Foi um jogo difícil Mas os visitantes foram... Senhor A bola está com o adversário agora E essa bola está com o adversário agora E isso é o meio A bola está com o adversário agora E isso é um jogo fácil Você pode ver com o adversário agora A bola está com o adversário agora E isso é o meio Vamos lá. 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 Opções não faltam. Eles têm um controle de bola perfeito e absoluto. Falta só o passe para finalizar a jogada. Rafa Silva. Cristiano Ronaldo. Olha ali, ele está livre. Ivan Baliu. Olha a batida. Ele recebe e devolve a bola. Dele Alli. Aqui, acolá ou qualquer lugar. Alguns jogadores aparecem para o jogo. Ele tentou acabar com o psicológico do adversário, mas acabou com o dele mesmo. Ele tentou acabar com o psicológico do adversário, mas acabou com o dele mesmo. Enfiltra essa bola aí, cara. Bola fora. Escanteio. Eles serão capazes de aumentar a vantagem? Dali Alli e vão Baliu. E é o fim dessa jogada ofensiva. Eles perderam a bola. lateral com a bola. Você poderia, por gentileza, jogar futebol. E ele consegue jogar na rede. É tão complicado conseguir essa reação com dois gols atrás, viu? Eles marcaram mais um gol. E o jogo está prestes a reiniciar. Escolhe qualquer um aí, cara. Toca a bola. E a bola vai pelo flanco direito. Sem bola, sem gol. Eles precisam resolver essa parada aí. A bola entrou na rede. A gol! Apenas um gol separam os dois times. Podemos esperar muita emoção ainda até o final da partida. Jogada ensaiada pelo meio. Fez o seu melhor e defendeu. Sensacional! O goleiro fez a defesa de maneira memorável. Em termos de posse de bola, os adversários estão na desvantagem. Péguate na bola. A bola já passou no pé do time todo. Mas qual é o objetivo? O atacante. O ataque vem com tudo. Os jogadores estão bem posicionados. Esco. E apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Agora, vamos ver se ele... Acertam os vestiários. Daliali. O zagueiro está pela esquerda. Ele tenta confundir os outros e tropeça na própria perna. Alguns parceiros estão livres. Cristiano Ronaldo. Passe limpo. E o lateral fica com ela. Parece um ataque promissor para mim. Cristiano Ronaldo. Fisco. Fisco. Eles vão dar o troco com juros e correção monetária. Eles estão pressionando o time adversário. Pode sair um gol a qualquer momento. E lá vem eles pelo meio do campo. Ih, rapaz. Caiu no chão à toa. Que jogada perigosa. Dentro da rede. Ter dois gols na frente deixa o time bem mais tranquilão. O jogo é retomado no centro do campo. E os mandantes estão com dois gols de vontade. Tirar um passe da cartola. Skriniar. Van de Ven. Joelinton. E o meio atacante pegou a bola. O time avança com tranquilidade no toque de bola. Esco. Cristiano Ronaldo. O adversário toma a bola. Cristiano Ronaldo. O famoso amigão da vizinhança ajudou o time. Ele joga na esquerda, mas agora está no meio. Olha o toque de bola. Vamos ver para onde vai. Vamos ver. O lateral está com a bola. Mbappé. Naquele um, dois. O meio atacante está com a bola. O lateral aparece no jogo. Mbappé. E ele dribou. Tem outra realidade aqui no jogo. O primeiro controle é do dono da casa. O gol, gol. E partida é essa. E partida é essa. 4 a 1 para os donos da casa. Boa movimentação do ataque. Dá para tocar sem medo. E o ataque acaba sem glória e sem gol. Cristiano Ronaldo. Estão criando a jogada pelo meio do campo. Ele mirou a bola e errou. Joelinton. Excelente passe na diagonal. Excelente passe na diagonal. Que lance, meus amigos! Ele vai marcar! A bola está na direita com o zagueiro. O lateral está com a posse. Joelinton. Mbappé. Rafa Silva. Mbappé. Mais dois minutos de acréscimo. Um chute de longe. Restam apenas alguns segundos para o apito final. E o time da casa vai sair com a vitória. Quanto a mim, gostaria de aproveitar esses últimos segundos... O time da casa não tomou conhecimento da equipe visitante e aplicou uma goleada com três gols de diferença. É tudo por hoje. Eu, Gutenberg Barros e Mário Jorge esperamos vocês novamente em breve. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou Mário Jorge e esteve com a gente Gutenberg Barros. Valiu, galera! O que é isso?